Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando que estamos de volta aqui em Central Gate Out of Hell. Bora então, aqui, Quest Log, temos várias Quest Logs, Activities, Alliance, Loyalty, WTF, eu vou aqui, é isso aqui, Select One Objective. Não cara, Puta, Diversions, Arcane Powers, Weapons, Enemy, Arcade Map, o que são essas atividades do caralho? Tem que fazer tudo isso aqui, né cara? Vamos lá, um novo. Tem Upgrades ainda que eu posso fazer? Então vamos fazer Upgrades, desse. Resistance, ainda está bloqueado. Abilities. Apeado, Weapon. Ah, More Bistow. Ammo, Bonus. O que mais? Acho que é isso aqui, né cara? Então vamos lá. Acho que é aqui, né, que eu tenho que descer. Então, beleza. Não quero cair de cara aí. Beleza. Vamo lá, meu querido. Que loucura esse jogo, hein véi. Survival? Tá, beleza. Então vamos... O que é a atenção de Satan é isso. É isso. Que loucura esse jogo, né cara? Um... É isso? Um... 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 E fuda Tchuuu Pô, tem uns caras atirando lá da... Da porcaria do céu, não, do inferno Caraca, velho Não consigo pegar um carro desse e atropelar, né, velho? Nossa, mãe Tchuuu 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 Não é esses caras aqui, é só os que atira O que é que arma é essa? Toma, tira Ô, atropelado, velho Para Nossa, mãe Pum, toma, picuda Uuuuuhuuu Bom, ainda faltam 20 dessa wave 20 não, menos 12 a 12 Desses que eu fero só Ixa, ixa Uuuuuh Vem cá Ah, reloading Vem cá, caraca Fala de voar Sua bicha Ó, demônias Iuuuuh Iuuuuh Aeee, bitches Bom, acho que já deu pra dar uma Ligada lá pro senhor capeta Ô cara, ó Tô aqui, hein Vou pegar munição Vamos lá Vamos ver o que mais a gente pode fazer Quest log Miscelânea Cara, pelo que eu entendi As missões realmente São essas aqui, né Porra, meio foda, né Tem história isso aqui, cara A única missão realmente terminada É aquela, né Vamos lá Será que é essa a missão principal que tem que encontrar com o Danny? Vamos lá Vamos falar com ele A Forge é o crime real estate em Hell Esse smogio é o foda Locado sobre os ricos minerales do passado Quero fazer a infraestrutura do inferno Aqui é o que você faz Tá, beleza Isso aqui O que eu tenho que fazer Ah, eu vou trocar personagens WTF É aqui que eu tenho que fazer É essa missão aqui Beleza Bora lá Vamos ver que porra é essa Meu advogado Legal, Lee Ficou uma maneira de achar Um cliente de juros Um cliente de juros Um Fast Track Out of Hell Quanto mais abuso que você põe esses caras, mais anos que a gente pode pôr. Lee sugere que os clientes corrigem através das designaitadas intersecções possam perder o seu pecado. Oh, e põe em frente a esses caras de fogo para os pontos bonitos. Quer dizer, a mais que eles perdem, a mais que a gente pode sair daqui. Que merda! Que merda! Cara, tá meio alto agora a voz da mulher, né cara? Ah, muito baixo eu achei no primeiro vídeo, agora... Foco alto. Vamos ver se é isso. Depois disso, enquanto a remoção dos seus signatores de dreadlocks foi uma desigualdade, ele finalmente foi liberado de ter que usar as pantas de novo. Mas enquanto o Perpetual Commando apelou para Tobias, ele ainda se lembrou para Laura e suas deliciosas snickerdoodles. Encontrado pela sua história e assustado pelo seu desigualdade, Lee legalmente trabalhou com propósito renovado para reunir os dois amantes. Vamos lá, é assim que tem que fazer? Pô! Pô! Iuuu! Então tá! Manda bala! Vamo punir o cara! Bom, agora tem que voltar lá, tem que ir para lá. Temos que chegar a 260 mil anos De novo pra uma área Específica aqui, por exemplo Uhul Beleza Atropela o tio, é isso Que maravilha Mais gente Vamos lá, atropelando Atropelando e se ferrando Atropela o tio Que? Aê Explosões, cadê? Aê, explosões Não aqui, não, não vai embora Não vai embora, aê Explode, explode, explode Aê, isso Mais uma explosão Muito bom, muito bom Aê Conseguimos Gold Que coisa Viagem, velho Os caras Nossa, estavam muito chapados Não fizeram o jogo Não é possível Beleza Beleza Fizemos isso aí E agora De novo Lá Tá Temos upgrades Abilities Estamina Increase Accept Beleza Beleza Reapon Bónuses Beleza Beleza Que é mais Bom, não tem mais nada aqui Para colocar Pus tudo em sprint Depois eu ponho tudo no voo E vamos lá então Quest Hellblazing Vamos lá Beleza Seis E Seis E Um De So Di руж Vamos lá, vamos voando aqui Chegando na próxima missão O que que é, cara? Fly through checkpoints, beleza É pra baixo, cara É pra baixo Nossa, eu vou sofrer com esse negócio de voar, cara Isso é ruim o tempo Tem que tocar Vamos refazer isso aqui, né, cara Porque realmente Não começamos bem, vamos dizer assim, né Ah, what the fuck Acho que não vai dar tempo, hein Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vamos tentar Vamos tentar Vamos lá Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vamos ver o que essas coisas podem fazer Beleza, vamo lá Ah, passei reto Eu me ferrei Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, voa Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele vai perdendo força Quando Olha lá Ele não tem estamina, né, cara Tuf, 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 tuf Ah, acho que tá lá embaixo Ah, acho que tá lá embaixo, hein, cara Ai, caraca Vai começar, né, velho Green Orbs to gain stamina E White Orbs to retrived Fiquei pegando essas porcaria aí, velho Vamos ver o que essas coisas podem fazer Vai, vai, vai Isso, vai, vai, isso É isso Vamo lá, menino Vamo aprendendo aí Oh God, this feels good Vai, meu querido Perdendo a força Perdendo a força Usando a asa, meu querido Assim você me quebra, velho Vai, caraca Ai, não tem mais força Ai, que droga, né, cara Cara, eu vou perder de novo, né Essa bosta Bom, galera, eu vou dar um pause aqui E eu volto assim que a gente estiver conseguindo, beleza? Vamos lá Yeah, bitches Foi vício Mas deu Desgrilo, viu? Faltam 3 segundos, hein? Consegui o bronze Ainda tá difícil aqui Fazer a jogatina voando Mas uma hora a gente aprende Beleza, galera? Então é isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar aquele like Falar o que você tá achando da série O que você tá achando do jogo Beleza? É isso aí, então Um grande abraço pra vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo aqui no canal É isso aí Um grande abraço O que você tá achando? Tchau 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 Se inscreva no canal.